Novo Suzuki Vitara híbrido, é um 4x4, tem este visual suvo, encorpado, espaçoso, aqui a grelha à frente com estes pormenores em cromado, faróis em LED, todos estes detalhes que fica bonito no carro, mantém as linhas daquilo que é a gama Vitara, a cor biton, jantes desportivas, barras no tejadilho, e nós estamos neste cenário de construção, de obra, porque eu acho que este é mais do que um SUV, apesar da marca posicioná-lo como um SUV entre o segmento B e o segmento C, eu acho que é um carro que tem mais, e é isso que nós hoje vamos tentar provar. Música Eu digo que é um carro de trabalho, porque tem uma série de coisas práticas, A entrada é fácil, e em todos os carros a primeira coisa que eu faço é ver onde é que eu encaixo o telemóvel, porque eles estão cada vez maiores e fica difícil de tê-los nas calças. O Vitara tem logo aqui um espaço para o telefone, encaixou, A segunda coisa que eu costumo fazer é tentar encaixar a minha garrafinha, cabe aqui, cabe aqui, mas se calhar vai andar aqui um pouco solta, então acho que ela cabe aqui também dentro. Pronto, instalado, já consigo apreciar um pouco mais o carro. A primeira vista, é um carro bonito, tem um tablet bonito, tem esta linha, parece de alumínio e também um pouco de carbono, uma mistura, nota-se que é robusto, mas também tem aqui a maciez. E esta maciez vai ser importante para uma coisa, aquilo que eu gosto de fazer é pôr a pasta na frente, porque vou ter um dia cheio, muitas coisas para fazer, e vou ter que abrir muitas vezes a pasta. Outro sistema que eu acho prático do Vitara, é este botão, eu estou com a chave no bolso, é apertar, abro, ponho aqui dentro, fecho, fecho outra vez, e está o carro todo fechado. Não é daquelas chaves que assim que eu aproximo, o carro abre. Também, se eu quiser pôr alguma coisa deste lado, a mesma coisa, tem aqui este botão, aperto, abro, ponho alguma coisa lá dentro, fecho, e o carro está todo fechado. e o carro está todo fechado. E o carro está todo fechado. que ela é macia ao toque, mas ao mesmo tempo é prática. E também deve ser boa para limpar, que é outra das coisas que eu valorizo num carro de trabalho. e o ecrã central é todo o touchscreen. Dá para mexer nos menus através do touchscreen. Subir e baixar o volume também é com o dedo. É, só é bom. Então, o banco do passageiro tem um tecido, os bancos têm um tecido antiderrapante, que eu travo, e a pasta não voa para a frente. Ela não está presa com nada, está só com o peso dela, e o curvo, basta, mesmo com força, ela não sai do sítio. Este é um misto entre tecido e pele, e tem estas ranhuras aqui, que parece um pneu, não me escorrega a pasta. Curva bem, não é? Muito bem. O chassi é muito bom. Curva muito bem. Tem uma direção suave. Muito precisa a direção. E dá prazer em conduzir. Porque, às vezes, o carro, quando é um carro muito, lá está, robusto, ou só de trabalho, ele também não tem muito prazer na condução. Este tem prazer na condução até. Eu acho que consegue esta conjugação. Uma das coisas que surpreende neste carro é o motor. Os 150 cavalos puxam e puxam bem. Eu estou a subir. Estou a 2.000 rotações, já vou a 100. Estou em 5ª. Mas, se eu precisar de puxar um bocadinho mais, ele cresce, cresce, cresce. É muito elástico. O carro sobe muito bem. Tem muita força. Muita força. A 1ª e a 2ª são um pouco curtas. Eu nunca sei bem sendo com a 2ª ou com a 3ª, porque a 2ª é um bocado curta. Então, em cidade, sai da rotunda. Não sei se é 2ª ou se é 3ª. Aquilo, por ser curta, é um pouco confuso. Da 3ª para a frente, aí está muito bem escolunada. Agora, talvez essa 1ª e a 2ª sejam mais curtas, por causa da questão de ser 4x4. Ou seja, quando eu estiver em terra, eu vou precisar de umas mudanças um pouco mais curtas. Então, vamos experimentar agora o carro em terra. Eu vou entrar aqui no início de uma obra e está em modo automático. Vou pôr em Snow e Lock. Assim fica-me os 4x4 constante. E a minha pasta está solta, eu e a pasta, mas eu gosto disto. Vamos lá ver. Super à vontade, a pasta não escorrega, o carro sobe sem qualquer problema. Qualquer tipo de terreno. E aqui estamos. Vamos aos números. Mas antes disso, mostrar mais uma vez aqui. Porque é bom ter o plástico robusto, que é onde eu raspo várias vezes. Como eu tinha mostrado, o telemóvel que está aqui. Garrafa d'água, 1,5 litro de cabo. E vamos então aos números do carro. Então, sobre os números, vou saber qual é a carga útil do carro. Já que eu falei que é um carro de trabalho. E para isso, vamos ver o livrete. O livrete está em espanhol. e eu vou traduzir para português. Ora, então, temos o peso bruto do carro, que são 1770 kg. A tara são 1.320 kg. O que me dá uma carga útil de 450 kg. Ora, isto é o que o carro pode carregar, mas eu tenho que ainda ter em linha de conta duas coisas. uma, o combustível, e o depósito tem 47 litros, e depois, o peso do condutor. Isto, somado, eu já tinha feito as contas antes, dão 126 kg. O que quer dizer que o carro, em teoria, consegue ter 324 kg de carga. E é isso que nós vamos carregar com aquilo que sabemos melhor em termos de carga, que é o papel da revista Automotive. Eu vou dar uma margem, não vou carregar os 324 kg, mas vamos carregar a volta de 290 kg, que é quanto pesa uma meia palete do papel da revista Automotive. E aí, vamos ver se o carro mantém a dinâmica boa que ele mostrou sem carga, agora com a carga. Vamos ver isso. Vamos voltar. e agora eu vou descer. Novamente é muito robusto o carro. E aqui como é um pouco mais inclinado, eu, como não entendo muito de off-road, vou ligar o botão que me vai heel descent control. Vai-me ajudar a descer. Primeira engatada, soltar o pé da embreagem e o carro vai-me fazer tudo sozinho. Ou seja, vai travar, vai travando as rodas conforme é preciso a tração e sem qualquer tipo de problema. E já está. Ok Milano, big of diyos. E aí ok. Ou seja, bastante pertinência para lá, para lá, para lá. Vai lá, Vai lá, tá aí. Barão. Para lá! 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 Tem que chegar atrás porque se não bate na mala! Se não é porque eu não bate na mala! Carro carregado! E estamos prontos para testar! Entretanto, ao fazermos as manobras na gráfica notamos um aspecto interessante e prático do Vitara! A luz de marcha atrás está no para-choques em baixo o que dá uma boa visibilidade nas manobras porque ilumina muito próximo do chão. Passando então à estrada e com carga não sentimos quase nenhuma diferença no comportamento dinâmico. Não adora nas curvas e tem tanta potência e binário que pareceu-nos sempre que o carro não estava carregado. Conduzimos o Vitara a cerca de 40km com carga e depois devolvemos a carga origem para nos focarmos em outros aspectos do carro. O ecrã central tátil que está bem integrado no tablet e tem uma ótima visibilidade. ou também os bancos aquecidos para o condutor e passageiro à frente que são de série na versão GLX que estamos a testar. O ecrã central tátil que está bem integrado no carro não se está à espera que num carro de trabalho tenha-se isto tudo. Claro, se formos comparar com SUVs por exemplo o tablet já vai ser com uma estética diferente provavelmente todo o conforto a bordo seja mais envolvente mas o preço também sobe e não tem um componente 4x4 por isso consegui juntar aqui as várias coisas ser 4x4, ser híbrido eu já vou explicar qual é a tipologia de híbrido que este Vitara ter robustez para aguentar trabalho talvez teríamos que ir para uma pick-up por exemplo onde o preço sobe e depois não ia ter a facilidade que tem o Vitara pelo tamanho dele ou seja, uma pick-up é muito grande depois não entra bem em parque de estacionamento para estacionar na cidade é muito chato este consegue fazer isso claro, não é um todo terreno puro, eu sei uma pick-up consegue fazer coisas que este não faz mas para grande parte das necessidades das frotas em todo o terreno por exemplo ou em fora de estrada provavelmente não vai ser preciso ter que fazer muitas manobras mais complexas por isso este carro chega e sobra e antes de voltarmos à obra para finalizarmos o ensaio resolvemos parar mais uma vez para testar a capacidade da bagageira eu estou a usar as caixas da revista e ele tem uma boa volumetria aqui no porta bagagens você vê? carrega bem, dá aqui espaço para mais coisas e vamos contar agora uma... 10 caixas ainda não porta bagagens uma entrada de isqueiro ou seja, uma tomada de 12V luz traseira e a possibilidade de termos 2 níveis de bagageira eu quando filmei que as caixas estavam com isto em baixo agora com isto em cima também tem espaço aqui para colocar mais alguma coisa quando eu falava da limpeza este piano é só passar um pano está limpo e este que seja cheio das de ar é muito fácil de limpar por isso é que eu gosto deste carro é prático passamos um pano e num estante ele fica limpo ó ou então Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu gosto de enfatizar o 4x4 porque as vendas do Vitara em Portugal, do 4x4, já representam 43%, ou seja, há uma grande apetência para este modelo. Em termos do híbrido, agora vou fazer aqui uma parte mais técnica e explicar como é que funciona este sistema híbrido de 48V da Suzuki. Temos aqui o conversor DC de 48V, que passa de 48V para 12V, a bateria de ohms de lítio e depois isto não é bem um motor elétrico, isto é um gerador, digamos assim. A Suzuki chama-lhe Integrated Started Generator, que no fundo é um gerador, e ele faz a função de motor elétrico, ou seja, ele dá uma potência adicional à tração ou à propulsão no eixo da frente. Este sistema do tipo Malt-Habrid tem uma abrangência de funções que poderão ser vistas em maior detalhe no link que está na descrição do vídeo. De qualquer das formas, tentei fazer uma breve explicação e um resumo do seu funcionamento. Ou seja, as rotações baixam assim que eu desacelero, claro, mas a recuperação é muito mais rápida do que eu estou à espera, por isso parece mais um motor diesel a funcionar do que propriamente um motor a gasolina. Este é o radar que deteta as linhas da faixa de rodagem e também o reconhecimento dos sinais de trânsito. Por isso, é um carro que, como eu já repeti várias vezes de trabalho, que traz muita tecnologia. Para complementar, a Suzuki também está a investir na sua rede de concessionários, o que complementa aqui o PEC para as empresas. Já testei carga, já testei o carro em cidade, já testei em uma série de ambientes. Agora está na hora de ir embora. Vou pôr o Hill Descent Control outra vez, vou deixar que o carro me guie, porque já acabou o teste, por isso agora vou descontrair. Espero que tenham gostado, até ao próximo vídeo. E ele tem logo aqui, uma Vespa. Tem que tirar a Vespa. Ok. Ok.